Música 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 por causa do que essa religião organização se desenvolvemos o programa. E, de acordo com esta religião organização, foi dada na terra para o município para o funcioneiro. Então, nós vamos fazer isso aqui. Então, para isso aqui, nós queremos hoje dar uma pergunta sobre o texto sobre o texto sobre o texto sobre o aprovado. em relação ao caso de necessidade de alucinar o organização com material de esta história, porque o que foi aprofundado, não é suficiente para dar a piscina de alucinar o posições para o caso de alucinar a estação. Para o desenvolvimento de alucinar a essa história, porque esta informação se posiciona a 3ª, o que é necessário de alucinar o 3ª, o que é necessário para dar a suerte na conhecimento de adicionar o caso da sua vida, adicionar o caso para a sua vida e a sua vida, e também, em seguida, a propósito do caso do momento de o caso de aprovado, que é o dado desde 189, de 3, de 32. Aqui é o seu objetivo. Não, não tem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vou nesse rack. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. emissão de tribunais da Rádio, de direita de direita da Comissão, de direita de direita de direita sobre o Dúbalo, em que estabeleceu, que em todos os lugares do país de Odessa, devemos levar a direita de deputado de Ucrania para o Dúbalo. Assim como, a tribunal de Reino como o órgão de Reino Assim como, o dígão de reino, que o dígão de reino, foi realizado desde tribunal de Reino E esse dígão, que o dígão de reino, foi realizado desde o dígão de reino Assim, o dígão de reino o de reino sobre o autor da lei E, claro que o dígão de reino da luta não existe não existe não não existe nesta 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 o primeiro, o que é o resultado de acordo com o setorio 80. O terceiro, o que as notícias, não foram dadas para o netices, mas, apenas agora, não dá para o processo, porque é o primeiro processo de procedimento do processo de acordo com o documento, que não se observa, por exemplo, não se observa, porque não se observa, não se observa. Obrigado. E aí E aí Eu quero agradecer a todos os seus candidatos. que foram entregados, nos conhecemos mais com o material do que a questão. E, como eu acho, é o resultado do meu conhecimento, que o conhecimento técnico e não é linguístico. é que a sua experiência não se compara, mas não se compara que o seu ex-presidente que o seu ex-presidente desejava. Nós, como homens, como homens, não se compara que o ex-presidente, não se compara que o ex-presidente do sucesso, que ele назinava essa experiência, também nos ensinava que ele que ele é permitido por ter-me-conhecido por ter-me-conhecido por ter-me-conhecido, que ele deveria ser permitido que o ter-me-conhecido por ter-me-conhecido. Então há um experimento de pesquisição, ou uma técnica de pesquisição? A técnica de pesquisição de pesquisição, que o nosso convivio é, por ter-me-conhecido. Um motivo de isso, como eu falo sobre isso, que o dado no sistema de responsabilidade é que o fato de responsabilidade de responsabilidade de responsabilidade no site, onde é o dado, onde é o seu visite, mas não é nenhum lugar à justiça. Então, o visite o mesmo, tem a informação que ele teve uma informação, por que ele não vai aprobar um tipo de responsabilidade. em relação ao que, de vez em cada dia, pois ele indicou e só o facto de aberto de aberto, que para o 4.12 Filos do vídeo-material, para o material, para o vídeo-material, para que esse vídeo-material não meia ilse, não meia mais de forma como o formação. Sobrando isso, sendo ação para o exporção do instante. Por isso, como o pratico sobre o desempenho então o texto, 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 o texto. Então, para que o texto não foi, foi uma forma de dizer. Então, essa é a pensar que o texto não é um respeito, mas é um respeito. coisa que a gente sentar em setor de se retirar um senso. E nós não conseguimos fazer aquilo que ele possuiu dar o periculo. Enquilho, você vê o vídeo sobre o retorno do intermédio da Terra. E aqui temos alguns circun�es e-presidentes e-presidentas. Já se surpreta, eu já me lembro, que o que eu disse para a lá, Se é o ex-projeto que é o ex-projeto, mas não é o ex-projeto, mas não é o ex-projeto. Então, eu vou fazer isso aí. o que o projeto do Estado do Estado Na verdade, oâbro é? Pessoal da Lei 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 que não se pode. Ele, na verdade, ele moraria, por isso que depois deむ suga, ou sobre o訴re, a rescatamento dos custo do curso. Nós nós, de gerencer, que não é. isso isso é determinado que ele esta garantia, ele deve ter arenas qual a família, o abuso-ligo, a família, oasında-leno, a experiência e experiência de investidor, o número de investidor. Isso é determinado que ele deve estar permitindo sobre o crime. Por isso é maximo para o crime. Isso é o crime que você pode derrida com o governo. É tipo que você pode dar o trabalho em um erro. E aí no caso não é significado, que isso é o fundador do Código. Esse é o fundador do Código. Então, segundo o o Código de Reino-Leupdor, se isso precisar, então, vamos começar com essa experiência para a gente dar a questão. Mas, no caso não é uma opinião do Código de Reino-Leupdor, então isso não pode reduzir a ex-salada na conferência desse projeto. Peloar em capítulo 106, qual ela tem a razão do ex-salado para dar conscientes da訴emia do projeto, onde o ex-salado tem o proveito sobre ex-salado com ex-salado por ex-salado. Então, em relação a ex-salado, anexual, pre- melhor para dar o ex-salado, e que ex-salado por ex-salado por ex-salado, ex-salado por ex-salado pela entrevista da lei de aprovar vocês. A ver se estdegree aquele situation que não está perdendo. As questões ficam tentativas. a ex-gadência do ex-gadência da Uxd Luz do Estado e de retribuição de 1.2.3, a 1.3.6.30. E, por favor do ex-gadência, se é uma constante peça do ex-gadência escolhendo para prestar com o perejimento para isso. Então, é o perejimento, mas, se o perejimento, Isso se dará um resultado não na Viva-Ulac. Eu acho que no dia vai ter um pesado na norma do Estado, o ex-presso de Pernodín, com o custo do 16 anos, o que trabalha no Ministério Justiça e da Lei. Ele foi para a sista do jeito, por sim um famoso, que parou o caso em receber. Em acréscente a clínica para ver, que o texto na Constitução deertura, Então, eu acho que não sei, porque o ex-presidente não é mesmo. E não é um propósito para o que ele não se tornou. Não se tornou para o que ele não se tornou. Então, pode ser um especialista. Mas especialista também se tornou para o que ele se tornou para o que ele se tornou para o que ele se tornou. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como eu entendi? Neste caso eu tenho visto o seu ex-pergente... Isso é claro que não está, mas, no sentido, ele é diferente. Mas o ex-pergente pode dar ex-pergente ou ex-pergente. Entendeu? Se ele dar ex-pergente ou ex-pergente, ele pode dar ex-pergente ou ex-pergente. Mas o ex-pergente pode solicitar ex-pergente. Também não se determina, se ele dar ex-pergente ou ex-pergente ou ex-pergente, mas ex-pergente. Isso ex-pergente ex-pergente, o ex-pergente ex-pergente. Você vai ter ex-pergente ex-pergente, senhor Luka e com ex-pergente ex-pergente sur essa ex-pergente ex-pergente É como ele desejou fazer, porque ela não pode ser entendido. Nós não podemos de qualquer outro lado, de qualquer outro lado, a experta, que pode dar uma outra coisa que os desafios. Tem essa especialidade do técnico. Ele não precisa entender. Então eu quero que ela era solicitada em sujeção e não dava para a explicar, que ela quer dizer a qual ela quer dizer. Ela quer dizer a qual ela quer dizer. por isso que é um salário que eu vou fazer porque ele não adiciona como ele não adiciona como ele e não vemos que ele se a taxado no, no, em parte 5ºC não adiciona não adiciona se ele adiciona como ele adiciona como um salário Tudo bem, tudo bem. Só que o caso de ser um plano de julho, o caso... Vista ao ex-expert, a isso é o caso, quando o caso é o ex-expertiza ou o caso de ter suas ex-expertições, onde eles fazem ex-expertiza por uma medida que o ex-expertiza. Mas, em relação ao ex-experti, o caso do ex-experti também é como ex-experti. Então, eu acho que eu acho que é o ex-presidente do ex-presidente do ex-presidente do ex-presidente do ex-presidente. A parte do ex-presidente 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 do O caso do crime, o caso da lei também devemos fazer. Então o pecado de lei é né? É que é? Como ele me envia o crime? É assim? Para o crime de fazer o crime. Agora é para a lei, por não ter o crime, para a lei. o que é o pessoal? Não, é um plano, é um plano de comunidade. Como para fazer isso? É o princípio do estado, que ele está com o trabalho? Não, no modo de se mudar. Não é assim? Como é? Como é o poder do que ele não é? Não é o que ele não está com o trabalho? Sim, sem dúvida. Como é? Sim, sim. Eu lhe darei, se a súa não dá para fazer essa experiência, e temos que ter tempo de voltar a essa experiência para o convivir... ... ... ... Mas, na verdade, isso vai ser necessário. Não há dúvida, 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 não há dúvida. Agora, se você quiser saber sobre isso, então, se olhar para o custo do CIPK, ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. para dar um adicionamento para o adicionamento de acordo com a lei, e também para o linguístico e-experteza, como a lei de apresentação por um objetivo, e a propósito de aprovimento de acordo com a lei, para o ex-experto, para o ex-experto, o ex-experto do ex-experto do ex-experto. . Onde está o valor de 9000 reais, o valor de 5.000 reais, o valor de 5.000 reais, o valor de 3.000 reais, o valor de 5.000 reais, o valor de 5.000 reais. É o seu alimento? Sim, o nosso alimento. E aí 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 . 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 de o o A análise de matéria, que foi praticamente no adiante para a vida. por causa das questões e-membros da última parte. A última parte do caso, o caso, é ação do que está dizendo que é um caso que é o caso da uma parte do projeto de acordo com o modo de fazer um caso de que é o caso de que é, no caso de que o caso Obrigado. só para o que assografo e assografo pode produzir mas com assografo para assografo dassografo para o que eu vou dar um tipo de pedido com assografo. Mas em um momento, eu não me lembro de ouvir que nós somos o momento, depois do que eu me lembro depois do que eu faço umano para dar um tipo de pedido que eu faço um tipo de pedido, como eu sei que Eu acho que há um espírito, que é um símbolo de conhecimento, que é um símbolo de conhecimento. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí a ficha do Wooach. Então vamos antes... Bom... Não, 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 não. o estrangeiro de laitura o estrangeiro, que para a semana que o status pode jogar na semana do estado ciúpera O superpocento e a 2.1 O estrangeiro de laitura é a melhor, se estrangeiro e o estrangeiro o estrangeiro O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.